Canal a busca meditações diárias. Não basta a profissão de fé. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21 A profissão religiosa é destituída de valor, a não ser que as boas obras testifiquem da sinceridade e realidade de sua confissão. Os que fazem grandes profissões e não dão frutos de piedade, manifestam não estar na videira verdadeira, pois por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 São ramos secos A conversão tem se tornado uma perplexidade para muitos por causa das doutrinas de molde a confundir que são ensinadas quanto ao que é religião. Ir a Cristo quer dizer algo mais que pertencer à igreja. Muitos há cujos nomes estão registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida do Cordeiro. Ir a Cristo não requer penoso esforço mental e agonia. É simplesmente aceitar os termos da salvação, os quais Deus fez claros em sua palavra. Deus deseja o serviço voluntário de nosso coração. Dotou-nos de faculdades de raciocínio, com talentos em capacidades e recursos de influência, a fim de serem aplicados ao bem da humanidade, para que manifestemos seu espírito perante o mundo. Preciosas oportunidades e privilégios são colocados ao nosso alcance, e se os negligenciamos, roubamos a outros, defraudamos nossa própria pessoa e desonramos nosso Criador. Não queremos encontrar essas oportunidades e privilégios negligenciados no dia do juízo. Nossos interesses eternos para o futuro dependem do diligente cumprimento atual, do dever no aproveitar os talentos que Deus nos confiou para a salvação de pessoas. A verdadeira religião opera os princípios da lei de Deus, amor a Deus e ao semelhante. Os que forem aceitos no céu haverão posto a render seus talentos para a glória de Deus e bem da humanidade. Deverão tornar-se colaboradores de Deus e receberão a aprovação do Mestre quando ele vier nas nuvens do céu. Religião é algo mais que profissão, algo mais profundo que um impulso de sentimento. É fazer a vontade de Deus por meio da fé em Cristo.